Hello, good afternoon, olá, boa tarde meus amores do quinto ano, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade a nossa aulinha, let's go, hoje nós iniciaremos realizando as correções dos exercícios passados no vídeo anterior, ok? So, let's correct. Page 122, página 122, o exercício número 1, vocês tiveram que escrever T para as frases true, verdadeiras, ou F para as frases falsas, observando as imagens, portanto a sequência ficou F, T, F, T, T, F, please deem o correct. E no exercício número 2, a resposta é pessoal, vocês tiveram que responder o que vocês podem, o que vocês têm habilidade para fazer bem, ok? Page 123, página 123, vocês tiveram que observar o quadro, colocar as perguntas em ordem e responder, combinado? Segue a correção, please deem o correct. A. Can Jane swim well? Yes, she can. B. Can Bob and Paul sing well? No, they can't. C. Can Mary play the guitar? Yes, she can. D. Can Tom play soccer? Yes, he can. E. Can Jane and Tom play the guitar? No, they can't. F. Can Tom and Paul ride a bike? Yes, they can. Bom, meus amores, hoje nós daremos início à Unit 8, que fica nas pages 70 and 71, 70 e 71. Na nossa cena de abertura, podemos ver uma Schoolmaker Fair, ou seja, uma feira de ciências escolar, em que estão participando students, alunos, teachers, professores, family, a família and friends e os amigos. Podemos ver aqui oito projetos construídos, ok? Let's listen, vamos ouvir os comentários. Unit 8, Activity 1. Look, listen and repeat. Uau, this robot is cool! Shhh! Uau, este robô é legal! This is a weird bracelet. Esta é uma pulseira estranha. Esta foto é incrível! Bom, meus amores, agora nós precisaremos ir até a page 141, página 141, para tirarmos os adesivos com os nomes dos projetos. Let's go, vamos lá? Esses são os adesivos, meus amores, que precisaremos tirar para colar nas páginas 70 e 71, ok? Bom, meus amores, agora nós iremos ouvir e colar os nomes dos projetos. Combinado? Activity 2. Listen and stick. Repeat. 1. Sewing. Bin. Bom, primeiro projetinho, foi um projetinho de costura, em que a criança fez uma cesta, viram só? Utilizando roupas. Então, nós iremos colar, number one, sewing bin. Uma cesta de costura, com as roupinhas, ok? Number two. 2. 3D printing. Lamp. 2. 3D printing. Imprensão 3D. Foi feita uma lamp, uma luminária. E nós iremos colar o number two. Projetinho number three. 3. Robotics. Mini bug robot. Robótica. Foi feito um mini robô inseto. Nós iremos colar o number three. Alguns adesivos da tia? Rasgou sem querer. Se acontecer com o de vocês também, é só botar um pouquinho de colinha. Ok? Four. Four. Electrical projects. Homemade flashlight. Projetos elétricos. Foi feita uma lanterna caseira. Number four. Projeto agora é o number five. Five. Design. Candy wrapper bracelet. Projeto number five. Ele é muito interessante. É um bracelet. Ou seja, é uma pulseira feita de papel de bala. A moça até achou estranho esse projeto. Projeto number six. Six. Upcycling. Phone holder. Próximo projeto. Projeto. Utilizando material reciclável. É um suporte para celular. Interessante, né? Sétimo. Seven. Electronics. Turn signal jacket. Projetos eletrônicos. Eles inventaram uma jaqueta com indicador de direção. Vejam só. E o último projetinho. Eight. Photography. Forced perspective pictures. Foi um projeto de fotografia. da tia também rasgou. Esse projetinho é uma foto em perspectiva forçada. Ou seja, é uma técnica que usa distância relativa dos objetos para criar efeitos incríveis como esses da foto. Bom, meus amores, agora, para nós realizarmos as pages 72 e 73, 72 e 73, nós precisaríamos ir lá atrás, na page 143, tirar todos os adesivos e colar cada um no seu devido lugar. Respeitando o projetinho. Combinado? Let's go. Esses são os adesivos, meus amores, que nós teremos que tirar para colar lá na página. Combinado? Pronto, meus amores. Adesivos colados. A nossa função agora é escrever o nome de cada projetinho. Sorry. Primeiro projetinho, o da letrinha A, ele é um pencil holder. H-O-L-D-E-R. Ele é um suporte para lápis. Ele é um porta-lápis. Ok? Na letrinha B, é o turn signal, T-U-R-N, tracinho, S-I-G-N-A-L, turn signal indicator. É um indicador de direção. Vejam só. Letters C, recycle bin, B-I-N. Ela é uma lixeirinha de material reciclável. Vejam só. É feita daquelas caixas de ovo. Letter D, building block lamp. L-A-M-P. É uma luminária feita de blocos de construção. Super diferente, né? Letrinha E, magic wand flashlight. F-L-A-S-H-L-I-G-H-T. É uma lanterna de varinha mágica. Letter F. Old T bracelet. B-R-A-C-E-L-E-T. É uma pulseira feita, gente, de camisa velha. Aquela que você não usa mais. Isso mesmo. E a letrinha G é o robot. R-O-B-O-T. É o robô. Ok? Na questão número 2, put the projects in the possible areas. Vocês irão colocar esses projetinhos aqui nas áreas possíveis. Então, nós temos aqui costura, impressão 3D, robótica, eletrônicos, design, projeto, desenho, reciclagem e projetos elétricos. Costura. Qual desses projetos que tem aqui, que nós vimos, que é relacionado à costura? A T, a pulseira feita de camisa velha. Old T bracelet. Nós iremos escrever na letrinha A. E assim vocês irão fazendo com os outros exemplos. Combinado? Façam com atenção. Page 125, página 125. Name the projects and match. Nós teremos que colocar os nomes dos projetos e ligar nas áreas correspondentes. Lembram que nós acabamos de fazer? Então, aqui nós temos a costura. O que que tem aqui que é feito relacionado à costura? Ah, tia, aquele cestinho. A cesta. Very good. Então, nós iremos ligar e escrever BIN. B-I-N. Agora, vamos lá, aqui embaixo. 3D printing. Impressão em 3D. O que que nós vimos aqui, que é relacionado à impressão 3D? A luminária. Very good. Então, nós iremos escrever LAMP. L-A-M-P. Ok? Se vocês tiverem algum tipo de dúvida, é só olharem nas páginas 70 e 71. Ok? Bom, meus amores, e para terminarmos a aulinha de hoje, na page 126, vocês irão Use the words from the box to name the pictures. Vocês irão usar as palavras do quadro para nomear as imagens. Então, vocês têm BINs, cesta, lixeira, bracelets, pulseira, flashlight, lanterna, holder, suporte, indicator, indicador, lamp, luminária e robot, robô. Ok? Vocês irão encaixar cada palavrinha no seu devido lugar. Façam com atenção. E a nossa aulinha de hoje, meus amores, fica por aqui, ok? Bye-bye, goodbye, see you next class. This is the teacher Chris. Tenham um ótimo final de semana.